Raquel inteligência humana ligado a conexão da arte e aí, o que você me diz do mapa mental? Vamos lá explique pra nós o mapa já tá aparecendo aqui pra todo mundo já tá aparecendo, então tá bom deixa eu tirar aqui as minhas coisas pronto bom, então eu fiz aqui um retrato como é co-pilot, a gente segue na aviação e aí eu coloquei aqui os aviõezinhos, os jatos nem sei qual é o modelo desse avião como no, de novo quando me vem aviação me vem Top Gun automaticamente Top Gun era um F-5, era um MIG é, alguma coisa nesse sentido os mais modernos eu não sei não mais cedo seguindo as cores aqui, né, então assim eles voando ali com a cultura pessoas a tecnologia, os processos ali seguindo e os aros saem em rosa que são os pontos de resultado né, são tipo assim as miras, né então eu vou começar aqui pelo lado esquerdo do mapa pra gente passar por todas as informações que eu coloquei quando trouxe a frase deflagradora do Albert Einstein né, das tentativas me lembrou uma frase que a gente também tem dentro da da própria e processo que é, né, para ter sucesso acredite no processo que também traz essa ideia da repetição né, não é a ideia do desista né, que é a próxima você tem que se manter ali não só fazendo por fazer mas acreditando né, no propósito no que você construiu ali né, acreditar nesse processo então eu trouxe essa frase pra pra trazer esse nosso elemento dentro da frase deflagradora aí aqui com os aviõezinhos eu trouxe o ponto que a que a Leia comentou do mindset fixo de crescimento dentro dessa reflexão da frase é a questão da falha ser vista como oportunidade e aprendizado aí eu coloquei agora né, do do final das cinco dicas né a questão de perguntar então tudo isso são os aviões saindo né, assim pra ir em busca de algo então né veja a falha como oportunidade e aprendizado enquanto você tá ali pra voar pergunte cinco vezes o porquê seja um adulto curioso com a nota de rodapé né para o caminho da resposta não né na esperança da resposta pronta questione com a pergunta certa então também não faça assim perguntas soltas e aí adentro né do avião a gente tem aqui eu pus o desenho do piloto com o copiloto pus o copilot e aí né um abraçando o outro ali porque eles andam juntos e aí a tecnologia com a pessoa e quando eles se abraçam ali tem o processo então o azul o amarelo né que na mistura das cores gera o verde e quanto mais juntos estiveres mais seamless mais sinergia vai gerar o processo sim então foi meio que essa ideia que o desenho foi me trazendo né dele abraçando assim deles andando juntos porque se eles estão distantes não tem processo ali no meio né as pessoas sem as tecnologias ou as tecnologias sem as pessoas aí eu puxei aqui né tecnologias pessoas e processos só para identificar ali com as cores né para a gente entender essa ideia da pintura que se mistura e aí aqui do lado direito eu trouxe o que vocês foram comentando nos slides né os tópicos né que a inteligência artificial como copilota vai ter né despertar e direcionar né executar os trabalhos repetitivos operacionais ser quem você quer que ela seja ela poder ser o seu inventor eu trouxe o acrônimo do co-pilot aqui de canetinha vermelha né eu gosto muito dessa ideia de como se a gente estivesse marcando aqui rabiscando né como se viesse essa ideia na cabeça e você foi lá e só riscou o que o que traduz né o que seria esse copiloto na essência com todas as características trouxe a nossa nosso quadro do 70-20-10 para a gente lembrar que todo mundo tem um pouco de todas as três né funções estratégica tático e operacional pensar sentir e agir e focar aqui no operacional para otimizar o seu processo operacional porque todo mundo tem um processo operacional aí é importante você ter essa reflexão e identificar o quanto é o seu operacional né e otimizar com as tecnologias disponíveis então essa é a linha de raciocínio que isso é para gatilhar e aí esse é o do humano o da IA é 100% operacional ela não tem os três ela tem só o operacional repetitivo que a lei apontou variável com decisão e ela mantém o padrão de eficiência foco e eficidade eu não sei como falar eficácia eficácia olha só meu português me falha necessariamente tem eficácia mas eu vou ajustar isso aqui agora e é eficácia mas aí foi foi assim que eu que eu dividi ela faz isso só para mostrar que ela faz mesmo viu Leia só para mostrar que é ao vivo que é letra dela isso é é só para mostrar que é assim aí é uma é um plano de pensamentos com os nossos stickers dessa vez não é uma cena são os stickers seguindo essa linha de raciocínio que foi criando dentro da minha cabeça muito bom espero que tenha contribuído como sempre um prazer estar aqui e poder beber diretamente da fonte humana estamos aqui compartilhando experiências e reflexões humanas então é muito bacana e vejo vocês semana que vem sensacional semana que vem terminando a gente já tem o tema a gente já passa a gente já começa a divulgar porque também vai ser incrível nessa jornada aí da inteligência artificial conectando o processo de pessoas obrigado Raquel lindíssimo o mapa o Rayudo que sempre acompanha a gente já pediu o mapa vai ter o mapa tão logo a gente receba que a gente compartilha Rayudo Leia obrigado por ter participado obrigado pelas considerações obrigado pelo tempo teu num dia importante aí de vocês eu sei que as semanas são difíceis e ainda ter um tempo aí compartilhado com a gente é riquíssimo aí ter você como parceira e como especialista ainda de pessoas interagindo com a gente suas considerações finais parabéns Raquel pelo mapa lindíssimo como sempre é sempre um prazer e pra mim é um prazer adicional por ver e por ter a possibilidade de discutir assuntos que não são tão naturais pra mim que não são tão tranquilos pra mim então eu aprendo muito e agradeço demais muito grata querido amigo muito bom obrigado Leia obrigado a todas as pessoas mais de 28 pessoas passaram por aqui ao vivo isso é muito bacana é um tema e aí até pelo tempo que a gente passou é um tema denso é um tema que apesar de ser novo tem muito conteúdo a gente traz aqui porque a gente também pratica então isso faz com que a conversa fica mais rica tem mais detalhes e semana que vem nós vamos estar mais uma vez aqui com o nosso webinar ao vivo agradeço a todas as pessoas aqui no mundo digital deu uma travadinha aqui agora mas vai voltar a gente está com oscilação da internet obrigado a todos que participaram aqui conosco ao vivo aqueles que vão participar depois assistindo o gravado e semana que vem nós estamos aí mais uma vez com mais um webinar com especialista valeu pessoal até mais tchau valeu tchau 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 Me the chance The drinks will give me a ride I'll go with the night Baby, if you give me a chance Oh, a last dance Come, 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 come Oh, a last dance Here we go Been sitting all night long I can't get The sounds you're saying